Pessoal, uma questão muito comum que o pessoal nos envia também é a respeito de cancelamento do plano. Eles nos perguntam se eles podem cancelar o plano a qualquer momento. Nós fazemos o plano anual. O que isso significa? Você paga anualmente um valor durante 12 meses para ter acesso a todo o conteúdo. Depois desse período, aí sim o plano passa a ser mensal. Ah, Carlos, mas por que os profissionais aí da CAE não fazem planos mensais logo de cara? Pessoal, a gente faz toda uma estrutura de suporte ao nosso aluno que não se iguala no mercado, não tem igual no mercado. Não só isso, a gente lança materiais novos, novas planilhas, vídeos novos, aulas novas, cursos novos. Existe uma estrutura por trás para garantir uma metodologia de ensino para esse aluno. Na realidade, o treinamento que vocês têm interesse, por exemplo, Greenbelt, Blackbelt, é apenas uma pílula daquilo que a gente vai oferecer para vocês durante todo esse tempo. Por isso, o comprometimento do aluno para estudar e ser um profissional dentro de melhoria contínua precisa ser muito maior do que um mês, dois meses, três meses. Então, se você realizar, por exemplo, o cancelamento do seu plano dentro desse período de um ano, ele não vai ser renovado. Então, após o período de 12 meses, você não tem mais nenhum vínculo com a instituição. E se você quiser manter e quiser ser aluno da CAI Treinamentos posterior a esse período, continuar obtendo o nosso suporte, as nossas mentorias, o acesso aos nossos conteúdos exclusivos, aí é só você manter de uma forma mensal e o valor, inclusive, fica muito mais interessante. Beleza? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de planos, é só nos chamar que nós estaremos à disposição. Eu vejo vocês!